A violência também atinge favelas no Rio de Janeiro. Depois de ataques criminosos em áreas pacificadas, a capital fluminense terá uma mega operação de segurança para as eleições. As ações foram definidas na manhã de hoje no Centro Integrado de Comando e Controle do Estado do Rio de Janeiro. Na reunião estiveram presentes o governador Luiz Fernando Pezão, o secretário de Segurança José Mariano Beltrame e outras autoridades locais. Traficantes estariam intensificando os ataques na cidade, devido às eleições. Eu acho que pode haver uma predisposição a isso. Mas nós estamos com muita gente do Serviço da Inteligência nas ruas. Essas informações estão chegando e nós estamos procurando antecipar como antecipamos muitas já. A partir de amanhã, policiais civis e militares vão atuar no combate à onda de violência nas comunidades da Zona Norte e no subúrbio do Rio. No dia das eleições, o reforço será intensificado em todo o Estado. Nós vamos ter o dobro de efetivo na rua e ainda nós temos um reforço em algumas delegacias. Domingo nós temos um trabalho especial para domingo. Nós temos que ir com um número muito grande de policiais. Aonde tiver uma urna nesse Estado, vai ter um policial militar. A reunião foi convocada pelo governador após a onda de violência na região metropolitana do Rio. Pelo menos cinco pessoas morreram desde a terça-feira em Niterói e na capital fluminense. A situação hoje é muito melhor do que era. O que o Rio de Janeiro assistiu ontem acontece há 20 anos. E nada foi feito. Nós estamos fazendo, nós estamos avançando.